rafael piscina cadê você rafael ok ok rafael piscina o que foi que aconteceu agora com a jojô todinho olha só estamos ao vivo oi boa noite delícia boa noite estamos ao vivo do melhor design na festa do júnior hoje jojo olha eu tava contando aqui pra ele que o que júnior me chamou uma presença vip no ano novo foi ano novo foi ano novo eu não conhecia junho foi amor à primeira vista junho desceu pra comunidade pra minha festa né ainda foi minha maravilhosa né minha barba preta estamos aqui ó simone sampaio o júnior aniversariante a jojô todinho aqui estamos aqui aliás a jojô mostra olha só este corpão de jojô que tá jojô tá quantos quilos só 16 quilos 16 quilos a menos gente perdido mais agora eu tô aprendendo daquele pulo assim ó de simone sampaio na avenida a simone que é craque nesses pulos no carnaval né faz aí simone hoje não dá né gente porque o vestidinho tá muito curto olha ele é uma eu falo que isso aqui esse corpo dela é falta de humildade com as pessoas entendeu chegar no evento desbancar os outros não tem noção que ela causa cheguei no aniversário dela e não ia assim a que se dizer que foi a coisa mais linda que ela estava na porta recepcionando todos os convidados foi lindo isso e aí depois ela no meio da festa agora é a hora pode vir mas desce até o chão você não tem noção vem simone vetriana bombom já até júnior caiu no samba agora é o seguinte peraí flávia noronha nelson rubens é o seguinte ó a jojô já pode descer até o chão jojô é meu amor mas eu faço o médico me escolhe em boa que eu comi andei de mototáxi com milagos já nunca tinha comido né eu achei que ia cair até os dentes gente já que aquela coisa depois da filha do bruno chateaubriand sabe que eu fui madrinha de casamento dele com o diogo né a gente foi pegar um uma brisinha na beira do mal e na barra um pediu um peixe a vela água na goleira tem que comer não tem como a flávia noronha quer fazer a pergunta manda a flávia boa noite jojô todinho um beijo pra jojô todinho quero saber primeiro estão falando que ela colocou boca quero saber se é verdade segundo alguém já fez o teste drive dos novos seios de jojô todinho vamos perguntar primeiro a flávia perguntou se é verdade que colocou boca que estão falando que você colocou boa gente eu tenho boca de sereca desde que nasceu na brincadeira não minha boca é minha mesmo preciso disso né mulher preta né amor mulher preta não afina nariz e maquiagem mulher preta não bota boca que a gente já nasce assim se quiser fazer o nariz a gente vai pagar uma cirurgia vai ficar fazendo truque aqui ó tudo batatinha tudo meio ó agora sim já também quer saber se alguém já fez o teste drive aí na comissão não ainda não tô falando pra ele que quando começar a funcionar vou despertar meu lado materno que tem muita gente pra dar de mamar por aí brincadeira vai tá namorando não tá tô mas eu só tenho 22 anos né amor aliás depois da cirurgia já pode fazer as coisinhas ainda tá de quarentena ainda tô de quarentena tô fazendo a virgem mas quando eu voltar ativa eu já falei pra regina lobato minha assessora que quando eu for pra praia fazer meu top 10 eu mesmo vou avisar os paparazzi eu vou fotografar meu peito novo nelson rubens manda ok ok jojo todinho tá mais bonita agora é o seguinte você tá com um novo namorado gostei desse cara ele tem opinião ele te defende na internet ele bota pra quebrar em jojo todinho nelson falou que seu namorado novo que ele gostou dele que é cheio de opinião te defende na internet bota pra quebrar a gente tadinho é assim mesmo é normal outro também brigava né é eu acho que as pessoas né é falam muito sem saber elas vivem de especulações da internet né ela ela não procura é acompanhar seu history saber da real é do fundamento da história pra poder falar então assim quando é alguém me ataca e eu respondo mesmo eu sou do tipo da pessoa não incentivar a violência não gente mas se me xingar eu xingo se me bater eu bato né porque eu sou ser humano como todo mundo temos nossos erros temos nossas qualidades né e aprendemos a ser melhor cada dia né hoje pra mim é um prazer estar aqui novamente porque eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas como como júnior é a simone outras pessoas da assessoria dele mesmo e tal os meninos que foram lá no hotel hoje fazer meu cabelo né e assim você falou da internet é eu eu li uma notícia que parece ser rebateu um seguidor que te falou alguma coisa que você tava é sem cinta alguma coisa assim que você não tava a gente é uma seguidora falou que eu tava rochada na cinta porque eu postei uma foto ela falou assim nossa deve estar sufocada com a cinta eu falei gente eu nem posso usar cinta que eu tô operada aí não pode usar aí eu fui fiz um vídeo mostrando que até calcinha tava furada aí teve aí teve uma página lá no instagram que fala assim ai jojo tá com a calcinha furada gente eu ando com calcinha furada eu ando sem calcinha pra entrar um ar na tcheca eu uso livre quem nunca usou uma calcinha furada pra você ver como é que a hipocrisia das pessoas que se incomoda até com uma calcinha furada como se nunca tivesse é é usado e essa semana eu tava num grupo né e aí é é falaram sobre que todos os artistas querem processar eu falei engraçado se eu uma pessoa que tem mídia faço algo contra uma pessoa que é anônima a primeira coisa que ela vai querer amor é me processar porque ela vai falar o que é ah não vou dar mole pra jojo né tem dinheirinho vou arrancar o que tem então se eu me sentir incomodada com alguma coisa e tiver no meu direito de botar um processo eu vou botar também porque meu amor o deboche dura até ir na frente do juiz eu quero ver rir quero ver fazer gracinha então assim como outras pessoas tem direito eu também tenho porque eu pago imposto igual eu pago as minhas contas eu pago aluguel eu vou pro mercado fazer compra né porque minha vida não é fácil não é uma ufa e eu fiz uma frase não dá pra mostrar vou mostrar da toalha eu fiz uma tata descascando não quem tem fé não precisa de sorte né aliás fiz uma outra no ombro também né eu fiz família menezes e aqui eu fiz o apelido do meu pai que é bicudão do nove dezoito né peraí que a Flávia quer fazer uma pergunta fala Flavinha eu quero ela é muito amiga do David Brasil né eu quero saber o que que ela acha daquela história do David Brasil ser xingado né de racista gente eu gosto dessas músicas de rei menezes Jojo a Flávia quer saber o seguinte você é muito amiga do David Brasil ele é meu amor ela quer saber o que que você achou daquela história toda dele ter o carro riscado de racista por causa daquele comentário na internet que ele fez o que que você achou disso? olha não gostei achei desnecessário né mas eu também não fui a frente porque depois ele foi né fazer a plena com os amigos o que que a gente pode fazer né porque se sou eu né eu acho que amigo de verdade vai te chamar no PV e vai falar poxa não ficou legal não é assim que se fala etc não pagar de certinho na internet né querer mostrar uma coisa que não é mas fazer o que né cada um com as suas amizades o meu amor por ele é o mesmo nunca vai mudar porque eu conto pra todo mundo que quem me deu a primeira oportunidade foi o David Brasil que me levou no programa dele depois deu uma nota no jornal depois de dois meses que eu fui participar do Vai Malandra com a Anitta então a gente tem que reconhecer sempre todos que ajudou o Lucas que fez o meme da minha música né então a gente tem que ser grata e eu tô sempre mostrando ressaltando quem me ajudou quem tá comigo até hoje né e me livrando também das amizades que não é legal porque fazer a fina fazer a graça em frente a câmera é mole né nos bastidores as pessoas não sabem o que acontece na real e eu sou uma pessoa que detecto mentira, safadeza, falsidade de longe né e eu falo pra Deus afastar de mim tudo aquilo que me faz mal né e essa semana foi até engraçado que uma menina comentou no meu Facebook botou e abandonou os amigos eu falei amigo de copo continua no copo no pagode na rua os meus amigos de casa continuam frequentando a minha casa as pessoas confundem muito as coisas e eu boto bem claro e assim eu tô sempre eu vejo as pessoas falar assim a Jojo vem pra internet pagar de lição de moral não é pagar de lição de moral eu vivo são coisas que eu vivi eu tenho 22 anos amor mas ó tenho uma carreira longa né essa é Jojo Todinho cheia de opinião direto de São José dos eu falo muito ok Jojo Todinho boa noite direta vem falar na minha cara amor porque eu não tenho disposição né isso ai Jojo isso ai obrigada Jojo obrigada Rafael pensei na Jojo eu queria que ela cantasse em inglês que tiro foi esse que ela gravou próxima vez ela canta